O que é importante aqui é a gente realmente entender o que está acontecendo nos estados, então essas perguntas estão aqui, status quo, dificuldades, eu acho que seria interessante também um contexto político, a gente acabou de ter agora eleições, então na medida do possível com o que os diferentes estados estão vendo, vai se haverá mudanças do ponto de vista do que está sendo feito agora, de contexto, se vai ser mais promissor, se vai ser mais difícil, acho que é interessante esse momento também para refletir. Eu acho que o meu trabalho já foi bem auxiliado pelo que o secretário Justiniano já falou pela manhã, acho que deu para ter uma ideia mais ou menos de como a gente está funcionando hoje, pensando basicamente que a gente precisa ter os fatores de governança básicos dentro da gestão ambiental do estado para poder a gente pensar também em outras agendas, agendas que são complementares ao que a gente vem fazendo hoje. Bom, o que eu diria? Na verdade, como se pediu um pouco do estado atual, as dificuldades que a gente enfrenta, enfim, pode parecer um pouco de desabafo, mas então vocês dêem um desconto para mim aí. O primeiro ponto para mim, se alguém me parar na rua e perguntar o que é mais crítico hoje, o que eu gostaria de ver acontecendo no estado para que a gente pudesse destravar a agenda de clima, eu diria que é a institucionalização do tema. Eu não sei o que os outros estados vão dizer, mas aqui no Pará a gente não tem a agenda de mudanças climáticas em si, e muito menos serviços ambientais e rede ou qualquer outro mecanismo que seja complementar essa agenda, institucionalizados no estado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não tem um local, um logo de discussão, uma célula, um órgão, uma agência, um núcleo, qualquer coisa dentro do estado que seja a cara da agenda de clima do estado. Então, se vier de repente um doador internacional, um doador inglês de equipe, não quer investir enfim, no estado, eu vou dizer, olha, conversa com o meu secretário, conversa com o Justinho Ano Neto, o secretário do município de vez, conversa com o secretário especial, conversa com o governador. Então, assim, a gente não tem ainda um locus apropriado para tratar somente do tempo. Isso se reflete e é um problema do dia a dia nosso. Por quê? Porque a gente acaba tendo uma descontividade das agendas. Assim como eu estou aqui, o Gustavo do PMV me apoia, a Norma na web, a professora também me dá esse apoio, a Brenda. A gente tem outras agendas, então a gente não tem como ficar focado somente para isso hoje, no formato que a gente está enfrentando. Então, eu diria que esse de cara logo é o problema principal, na minha opinião. Bom, se a gente tiver institucionalizado o tema, ou os temas que estão conectados ao tema maior, a gente consegue parar e pensar numa estratégia estadual. Por quê? O que a gente entende hoje, pelo menos a loucura que eu faço nesse período aqui no Estado do Pará, é de que a gente tem algumas iniciativas, importantes iniciativas, que tem rebatimento direto na questão da redução de emissões. Vou listar algumas daqui a pouco, se o tempo der. Mas, assim, isso está um pouco isolado. Isso precisa ser condensado numa estratégia. E esse é um pouco do trabalho que a gente está tentando começar, assim, retomar, na verdade, agora nesse momento no governo do Estado. Então, eu diria para vocês que, assim, organizar uma estratégia estadual, para a gente poder encaixar isso com os outros Estados, com a estratégia regional e, quiçá, mais a frente, com a estratégia nacional, nacional de verdade, acho que seria um grande desafio nosso aqui. A gente acoplar as iniciativas que vão acontecer hoje do Estado. Então, eu diria algumas. A gente tem o Programa Municipio de Verde, que talvez seja a maior delas, do ponto de vista de um programa que articula, que regula certos pontos e que é esse amálgama, que puxa as instituições, aproxima, faz pactos locais ou reativa esses pactos locais, faz com que o município se sinta mais protagonista da sua história, enfim. Então, dá esse empoderamento, essa governança maior e aproxima o Estado do município, que é fundamental. Mas a gente tem algumas outras iniciativas, né? A gente tinha um... Eu não sei se o representante do IDF que está aqui, mas a gente tinha um trabalho de fazer um levantamento de algumas iniciativas de rédea no solo também, o que está acontecendo de projeto no Estado. Vamos começar a entender como está isso, né? Esse foi um trabalho que estava em andamento e, por algum momento, enfim, deu uma reduzida do ritmo, mas que é algo que a gente precisa também inserir nessa estratégia. Pensar um pouco no que já está acontecendo, alheio ao que o Governo do Estado tem incentivado ou conhece. Diria que a outra, talvez a que mais funcionou, assim, do ponto de vista operativo, é a reabertura do Fórum Paraíso e Mudanças Climáticas, que é um canal de diálogo que existia desde 2009 e aí esse canal tinha sido meio que deixado ali inerte por algum tempo e que a gente conseguiu retomar essa gestão agora, mas que, por conta do que eu mencionei, da questão da institucionalização do tema, a gente não consegue ter essa agenda muito contínua. E uma dificuldade também que a gente precisa superar é entender todas essas temáticas que são assinadas à bolsa do clima como algo não só da parte do meio ambiente, mas como algo da produção, da ciência e tecnologia, da indústria e comércio, do jurídico do Estado, como é que a gente tem o respaldo disso, da agricultura, enfim, da extensão rural, enfim, pensar mudança para o clima e pensar as agendas de serviços ambientais de rede como algo que seja compartilhado, seja uma agenda conjunto, porque de fato o é. Dentro do Fórum, eu poderia falar algumas coisas, mas a gente criamos, na verdade nós criamos dois camadas técnicas, teve mais ou menos uma resolução de que a gente deveria, em algum momento, investir energia na criação de uma lei estadual, uma política com metas, com como a coisa vai funcionar, mas a gente preferiu entender depois, preferiu, assim, a gente entende, a gente acha que a gente precisa de alguns passos antes de a gente pensar numa lei, propriamente, porque a lei é importante, mas ela não é o que vai fazer acontecer, né? Enfim, mas eu não queria ter muito nisso, por exemplo, está acabando, mas... Eu diria que o PPKG, na verdade o nosso PPCD estadual, ele é outro ponto importante, né? A revisão não está quase concluída, o PPKG do nosso nasce em 2009, mais ou menos quando nasce, acho que no Mato Grosso, no Amazonas, naquele período de pré-cópio, enfim, então, é talvez a agenda ambiental mais ampla que o estado tenha nesse momento, e que a gente tem trabalhado no sentido de atualizar esse plano. Até semana passada o PPKG tinha 143, 143 ações, distribuídas em mais de 55 órgãos, então, assim, .gov, .org, assim, diversas instituições. Então, é uma agenda bem ampla, e parte da agenda de clima que a gente quer ver nos próximos 3 anos, está dentro do PPKG. Então, acho que é uma outra iniciativa importante, porque é uma política pública de estado, não uma iniciativa de governo, provavelmente dita, que vai mudar o governo e vai acabar com a política de estado, onde os órgãos se veem, né, parte do que os órgãos executam hoje e querem executar mais à frente, está sendo refletido dentro do PPKG. Então, isso foi isso que a gente buscou, né, essa foi a linha mestra da atualização do plano. A gente tem uma outra iniciativa que eu não posso deixar de pontuar, acho que o secretário Justinello falou pela manhã, que é o ICMS Verde, né, acho que é um salto também do ponto de vista do estímulo a serviços ambientais no estado, né, os municípios podem arrecadar muito mais, considerando a variável ambiental. Então, quanto mais o município atentar para a variável ambiental, mais ele teria de receita disponível para investir e para ter um caráter de gestão ambiental muito mais efetivo no território, né. Então, acho que é isso, assim, a gente tem, como eu falei, algumas iniciativas que hoje elas parecem desconectas, mas não estão, elas devem fazer parte de uma estratégia única e é isso que a gente tem buscado agora. Acho que, acho que é isso. Ok? Você quer falar um pouco de desafios, com frente, com o governo? É, desafios, a gente, acho que o ponto que eu destacaria dentro dos desafios é de que a gente precisa pensar numa nova governança, né. Tá muito claro que, assim, a gente avançou muito bem em alguns pontos-chave dentro do estado, como a questão do ordenamento ambiental, territorial, até o fomento à produção, acho que monitoramento controle ambiental, acho que tá um pouquinho mais atrás, mas a gente tem encaminhado também, a gente tem algumas conversas relacionadas a projetos de cooperação técnico, financeira, pra dar um suporte pra isso, mas eu diria que talvez o ponto-chave da questão, assim, em termos de melhoria da gestão ambiental nos próximos anos, ele deva se dar em relação a uma nova governança. A gente precisa desenhar um novo modo de agir dentro do estado, porque é um estado muito grande, é um estado que na verdade são vários estados, não à toa vocês sabem que há anos atrás que teve um plebiscito sobre a divisão do estado, que causou, acirrou alguns ânimos, enfim, a gente tem uma situação na região metropolitana de Belém que é uma, que no oeste paraense é outra, que no sul e sudeste do estado é outra, então a gente precisa ter um olhar um pouco mais sistêmico, né, o estado precisa estar um pouco mais próximo das regiões, então acho que desenhar uma governança que a gente consiga ser mais efetivo e ser mais abrangente, eu acho que é um ponto fundamental, vamos puxar. Existem alguns detalhes que estão sendo pensados, eu acho que não posso ainda externar como eu queria para vocês, mas em relação, por exemplo, ao PPK de plano estadual, a gente está, como eu falei, a gente está atualizando o plano e a gente precisa criar um sistema de governança para dar conta de um plano desse tamanho, né, senão, ok, senão a gente vai ter uma energia gasta que foi grande, a gente precisa de reconstrução do plano e que a gente não vai conseguir tocar, então parte dessa governança que eu falo que é chave deve passar também pela gestão do PPK em si, se a gente conseguir avançar no plano e avançar sobretudo nas metas de redução do desmatamento e com isso na redução de emissões, eu acho que a gente consegue manter esse caminho de progresso que a gente está tendo nos últimos anos. Obrigado. Bom dia a todos, o pessoal parlamentar hoje está passando pelo processo de superação, né, é o nosso caso, né, é um estado muito novo, 25 anos, e nos últimos seis anos tivemos seis administrações próximas disso, é, sim, é verdade, então a gente passa pelo processo que o Ender falou, a governança, né, e a nossa secretaria tem três anos, onze meses e cinco dias, exatamente, sem saber se ela vira Lima, vamos torcer por aqui, né, na direita, o nosso secretário, não conhece bem a nossa história lá, mas nesse período tem feito muita dúvida, nós temos reativado o Fórum Estadual de Mudança Climática, criou-se câmeras técnicas de mitigação, revisão de política climática, né, e de adaptação, outra de pesquisa, de comunicação, tentei criar o CT de rédea, a resistência foi grande, conseguimos uma brecha, um assento na Câmara Técnica de Floresta, no Conselho Estadual do Mebito. Mas fora isso, eh, temos que procurar participar de tudo que o Governo Federal oferece em termos do núcleo de articulação integrativa do clima, e estamos representados no projeto de inventário, no projeto de adaptação, de discussão, entre outros. Ah, a secretaria foi desenvolvida na área do Mebito de Florestas, por atacar o desmatamento, por causa da sala de situação, e a área de gestão hídrica, a área de gestão dos nossos recursos, e essa parte mais de diversão do clima estava totalmente desativada. Então, nós conseguimos recursos do Banco Mundial, estamos revisando e atualizando o plano estadual de mudança climática, como fez o Brasil no passado. Então, estamos com o recurso garantido, a consultoria, a manifestação de interesse, organizar um núcle red, tudo aquilo que é importante atualizar a nossa política, né, começar a pensar em vídeo básico, produção de valor, custo que já se ofereceu várias vezes por aí lá, nós estamos numa fase ainda de governança, de acertar a governança do Estado. E estamos também começando a política do planejamento dos serviços ambientais, por quê? Também temos recurso garantido, porque nós finalmente terminamos a nossa política estadual de floresta, né, aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, com a criação até de um fundo do desenvolvimento florestal, né, e isso vai nos permitir que as coisas tenham um desdobramento. Temos um mapa de cobertura florestal do Estado, e a ZEE, em todos os alinhamentos, como um tecnológico também está garantido. Falta contato político no sentido de fazer as coisas acontecerem, governança, né, pra gente conseguir desenvolver. No caso de Red, o Tocantins passou a ser o último membro, o último Estado membro do Brasil, né, foi em 2012, se não me engano, em Chapos, né, que o Mariano e a nossa equipe conseguiram aprovar a participação, junto ao órgão, né, do secretariado lá do GCR, e temos participado de tudo, desenvolvido, criando cursos, conseguimos um recurso do fundo do GCR, pra desenvolver a parte de rede, com o pessoal do agronegócio, da agricultura, o recurso foi exatamente pra isso, redução de emissões de gases nessa área de agricultura e pecuária, e fazendo aqui o nosso trabalho, nesses últimos dois anos, né, pra poder sensibilizar aqueles atores principais que nós precisamos. Um ponto positivo, logicamente, nossa vocação, como foi falado, né, com modo de ser a pecuária, sustentabilidade, o cadastro ambiental rural no nosso Estado tá muito avançado, um dos mais avançados, tá rodando sozinho, né, dentro da secretaria, não do órgão ambiental. Então, isso é um ponto positivo, que foi falado pelo secretário no dia 1 de manhã, que é a gente acrescentar o nosso assílio ecológico, que foi realizado nesses últimos dois anos, o fórum participou, a secretaria e o órgão ambiental licenciador, fazendo com que as questões pra serem validadas são dez pontos importantes pra aquela prefeitura receber o recurso do semestre ecológico. E essa ideia do cargo é muito interessante, eu vou levar pro secretário, que é uma forma da gente amarrar a utilização do recurso daquela prefeitura em programas de gestão ambiental, né. Temos uma sala de situação, que é um programa litoral que tá acontecendo, que muda sendo o clima, e basicamente isso, a gente tá... O nosso governador anterior se anunciou em abril, ele teve um novo, durante um período de um mês, depois da eleição direta, ele assumiu, com o tempo de fazer a campanha política, perdeu, vem outro grupo pra cobra, né. o grupo que é sensibilizado lá, explicado pela parte toda, e da importância do estado, que tá envolvido nessa agenda ambiental, de clima, de serviços ambientais, de rede, de pauração ambiental, que é um projeto antigo que foi deixado, e tentando estar junto, né, prendendo os outros estados que estão na frente, tentando não copiar o recurso e recogir. E fez o ponto da gente acerta, a gente precisava de trazer o agronegócio pro nosso lado. Criamos o relatório de sustentabilidade do GRU da Holanda. E aí, todos aqueles atores, inclusive aqueles mais resistentes vieram, a gente trabalhou junto, explicou a importância, o relatório foi concluído, foi validado por um órgão internacional. Então, há uma harmonia entre a área ambiental, a produção, o agronegócio, lá no estado. Mas é só, como ainda falou, a gente tem uma governança séria, comprometida, e que nos próximos quatro anos, nós possamos, né, desenvolver essa parte do estado. Basicamente aí, estou aberto a pergunta, se vocês quiserem. Eu não queria falar nesse assunto, num ambiente tão turista, tão, né, sensível, a parte florestal, mas uma coisa boa, né, pelo menos no Ministério da Agricultura, que é toda de foco importante, né. E aí a gente consegue, né, ajudar o ambiental a ser apoiado. Pedro, a gente falou do aspecto político, né, de eleições, acabei esquecendo de falar aqui, só para saber, né, no seu caso. Aqui o Jatene reelegeu, né, para o governador. É um problema mais fácil, né. O caso é seu, é do Acre, que a gente sofreu muito, né, Maraghi? Lá no Tocantins sofria também. Amazonas também, quando a gente sofreu. Rondônia. Rondônia também, que é tocantilense, governador de Rondônia, do Tocantins. Ah, by the way, Rondônia é um estado observador. Se for ter tudo certo, vai ser o sétimo estado brasileiro fazer parte do GSEF, né. E o Tocantins, Amapá e Mato Grosso. Graças a Deus, não sei. Não sei isso aí. Estamos adotando em detalhes e tudo, né. Sem serviço de valor. Exatamente. Ah, acho que foi ótimo até falar do Tocantins, Mato Grosso, agricultura poderosa. Nós temos lá também, criamos o comitê gestor do plano ABC, né, a agricultura de baixo carbono, redução de carbono. Também nós somos fortes envolvidos com o Ministério da Agricultura em relação a isso. Então, é mais uma folha desse desdobramento que a gente tenta vender. Fazemos palestras constantemente, em diversos órgãos mais difíceis de perceber essa importância. Tentando levar a agenda da mudança do clima em todos os lugares. Na verdade, até o Tabarati já foi convidado para falar sobre o desdobramento do Tocantins. Então, isso é uma coisa muito boa, né. Então, é isso. Vamos ver se a gente tem essa governança, pelo menos nos próximos quatro anos. E podemos dar uma força a essas agências em seus diversos aspectos. Ok? Muito obrigado. Bom, agora nós temos alguns avanços importantes. Em 2011, quando a gente assumiu o governo, eu vou falar que, por lástima, o governador não se reelege a Anamapá e a perspectiva do Valdez, que foi o que se elegeu, retornar e ir para a agenda ambiental não é muito positivo. Mas, vamos lá. Em 2011, a gente tinha uma grande dificuldade, de fato, de olhar para os estados. Ainda mais tarde, dizer, putz, nós perdemos uma década de políticas públicas que não trabalhamos para a área ambiental. Então, a gente correu atrás e a gente tem a grata satisfação de terminar o mandato do governador Camilo, com a política estadual de mudanças climáticas e serviços ambientais elaborada, com apoio da consultoria do Domino Lopes. Nós não tivemos espaço ou brecha política na Assembleia para a gente aprovar a lei em função de que 24 deputados, 22 eram contra, e agora, com o Valdez entrando, investe. Então, são 20 que se elegeu e estarão com ele e 4 na oposição, que são os 4 nossos, do PSOL e do PSDB que se elegeu. Mas está pronta. Nós instituímos o Fórum de Aparência de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, que nos ajudou na discussão também da minuta do projeto de lei. O projeto de lei tem alguns pontos inovadores. Obviamente, nós olhamos para o nosso irmão Acre e colhemos os pontos positivos da política estadual de lá. Tanto é que o Ludovino foi o mesmo também que ajudou o Acre, a Tocantins, o Mato Grosso, o Amazonas, o Pará. Não sei se teve ajuda do Ludovino. Ainda não. Ele vai ter. E, com isso, a gente tem perspectiva de criação do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais, com a criação de uma empresa pública, que é justamente para facilitar, agilizar, quando entrar recurso, poder executar de forma mais célebre do que entrar, que a gente estava discutindo com ele. Então, o sistema é muito mais complicado. E tem toda a questão de governança, sim, no Conselho. Nós temos lá no Amapá a agência de fomento do Amapá, que é como se fosse o Banco do Povo, onde ele geriria o fundo, mas tendo uma comissão ou um conselho gestor amplo, onde a SEMA é o presidente. Está pronto. Foi para o PGE, a Procuradoria, e aí aguardávamos aquela precha para conseguir aprovar. Não conseguimos. Estamos discutindo para ver se o governador ainda vai querer que, via decreto, seja instituída a política. Eu acredito que não. De fato, vai ficar para o próximo governo fazer. Além disso, foram criados no governo, nesses quatro anos, dois programas, dois projetos, chamado Proestativismo, que é o primeiro programa do estado do Amapá de pagamento de serviços ambientais, envolvendo três cadeias, cipotitica, açaí e castanho. E um outro programa, chamado ProTaf, que é o Programa de Fomento à Agricultura Familiar, não tinha a perspectiva de ser um programa de pagamento de serviços ambientais. Mas, depois, quando ele foi finalizado e começou a rodar, a gente na área ambiental começou a dizer disse, olha, mas isso aí tem um viés. Vamos trabalhar isso. Então, foi aí que o IEF, com a ajuda do DCS, agora está trabalhando com uma perspectiva de começar a fazer uma avaliação, de fato, para a gente ver como é que fica essa questão e ver se a gente consegue internalizar isso como sendo um projeto, um programa que possa ser considerado de pagamento de serviços ambientais e outras coisas lá. Tem mais amplos detalhes do convênio, do acordo que foi firmado entre o IEF e o DCS. Além disso, nós estamos com o projeto, o Programa Estatual de Floresta também finalizado e esse já divulgado. tem um capítulo lá que você pode baixar do site do IEF, tem um capítulo lá que desconsiderem, por favor, porque não passou pela revisão da SEMA, então está todo errado, que é o do CAR. Então, desconsiderem do programa esse, eu não sei qual foi o consultor que o doutor Arimatea, o professor Arimatea, chamou o estagiário que puxou lá, mas assim, um desastre, já imprimiram, não dava publicação muito dos exemplares, então estava complicado, tem que mudar tudo, começar do zero. Mas tudo bem, no contexto do programa em si, Estatual de Floresta, não tinha. Muito interessante, nós temos algumas coisas super inovadoras para o estado Amapá e uma delas é a possibilidade agora que vai ser lançado o edital de construção florestais dentro da floresta do Amapá. E isso fez com que a floresta foi criada em 2006 pelo então governador Valdes, de lá até 2011 não foi feito nada, a gente conseguiu avançar com a elaboração do plano de manejo, com a instituição do conselho gestor, visando justamente dar sustentabilidade para as comunidades e para o próprio estado, área ambiental, que lançamos em 2013 pré-edital, tivemos seminário lá trabalhando isso e agora a gente vai finalizar o lançamento até o final do mês, se Deus quiser, do edital de construção florestais. Serão nesse edital 150 mil hectares a serem concedidos. A perspectiva é que a gente pudesse chegar até 1 milhão, porque a flota tem 2,3 milhões de hectares. Então o plano de manejo já está finalizado e aí a gente conseguiu esses avanços que foram bastante importantes dentro dessa área, porque dentro da flota nós temos um programa chamado Red Mais Flota, que é justamente no módulo 4 que ficou dentro do plano de manejo como sendo um módulo para se trabalhar a questão de serviços ambientais. E no plano de manejo também foi delimitado a área para concessão comunitária e também para mineração. dentro da flota já, por ela estar dentro do bloco de mineração do Estado, então assim, tem muitas minerações que estão ali no entorno. E, obviamente, a área de mineração de possíveis jazidas de mineração também entra na flota. Então, já como a gente tem isso mapeado, então foi colocado como possibilidade de mineração também, futuramente. Dentro da SEMA, além da política estatual de mudança climática e serviços ambientais, nós temos um problema que padece também aqui o Pará, a gente estava conversando ainda, Mariana e eu, que é justamente a questão da institucionalização ou da situação que a gente precisa fazer uma reforma administrativa urgente dentro da secretaria, dentro do Instituto Estadual de Floresta, dentro do Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial. Porque as nossas instâncias administrativas não estão condizentes com a modernidade dos temas que estamos tratando. Por exemplo, toda essa situação de mudanças climáticas, política ambiental voltada para pagamento de serviços ambientais, tudo não tem um setor lá dentro. Então, vai para falar comum, dentro da secretaria, por exemplo, vamos para a agenda verde. Tudo que não é recursos hídricos e que não é ambiente urbano vai para a agenda verde. Então, não tem um setor específico. Então, lá, nós fizemos todo o trabalho, a Fundação Diretor de Vargas nos ajudou numa consultoria para o Estado, para ver essa situação, e a gente colocou lá a criação de uma coordenadoria de mudanças climáticas e serviços ambientais, que aí a gente tivesse uma equipe mínima. Só que isso não se refletiu no Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, que é o braço executor da secretaria. Então, precisa fazer o trabalho lá para ser institucionalizado isso lá dentro. Mas, no final, não saiu do papel, porque, novamente, não tínhamos o espaço dentro da Assembleia para a gente votar uma reforma administrativa ampla, e isso, obviamente, vai ficar para o próximo governo. Mas há essa necessidade, de fato. Comparto com ele essa situação também. E é complicado a gente fazer um trabalho onde a gente não tem uma equipe mínima, onde a gente não esteja institucionalizada quem é o que encabeça a discussão da agenda. Como desafio, para finalizar, o estado do Mapai está localizado em um ambiente muito frágil, do ponto de vista geográfico. Onde nós temos a desembocadura do Rio Amazonas, Oceano Atlântico, Floresta Amazônica e uma área de 10%, quase 12% do estado, de cerrado. De cerrado mesmo. E é onde está o agronegócio instituído ali dentro. Então, hoje, quase 35% do nosso cerrado já foi desmatado para soja, para grãos. E com a criação de um porto de transporto lá, que já está sendo construído, lá no Porto de Santana, a gente vai ter o traslado da soja dos grãos do Mato Grosso via Amapá para exportação. Então, isso está fazendo com que muitos produtores do Mato Grosso estejam indo para Amapá para comprar terra, onde é mais barato, o banco de obra é mais barato. E aí, a gente se preocupa, porque quando acabar essa parte do cerrado, eles vão entrar na floresta. Então, esse é um grande desafio. O grande vetor do desmatamento do estado Amapá será o agronegócio. Tem um asfaltamento, finalizando a APR, mas é o agronegócio em si que a gente vê. E agora, a perspectiva com o próximo governo é a pior possível com relação a esse incremento para o estado Amapá. Finalizando, mudança climática, nós temos um setor muito frágil na nossa costa e teve algumas alterações do regime hídrico lá. O Oceano Atlântico entrou. Então, tem muitas comunidades hoje que não tem mais água potável. E aí, o estado está tendo que levar a água potável até ela, porque nem poço está em uma área muito arenosa. Então, assim, a água toda essa loba lá, que é na desembocadora do rio Araguari. Abriu um canal e agora 80% da água do rio está desembocando no rio Amazônia direto e não na pós do rio lá. Então, o Oceano Atlântico está adentrando nesse leito do rio e várias comunidades estão sofrendo isso. Então, é isso. Muito obrigado. Bom, na verdade, nós aproveitamos a apresentação que nós fizemos no treinamento da Imacapá, que não mudaram muitas introduções. Então, nós temos a política no nosso estado de controle do desmatamento, que é a política do RERD. Cinecim, em 2007, com a instituição da política estadual de mudança climática. Vem em 2008, com o plano estadual de controle do desmatamento do PCDAN. Em 2008, também vem linkado o programa Bolsa Floresta, que é linkado à política estadual, uma parceria com a Fundação Amazônia Sustentável. E o projeto RED, na RDS do Juna também, que é uma parceria com a FAS e com o IDESAM. Em 2009, então, a instituição do FAMC, do Foro Amazonense de Mudanças Climáticas. Em 2010, então, inicia-se a discussão da Lei de Serviços Ambientais. é levada por FAMC, massivamente discutida, por volta de dois anos, dois anos e meio discutindo essa lei. Ficou pronta no final de 2013, 2011, então, teve as audiências públicas. Em 2012, começou uma discussão com a parceira Fundação Vitória Amazônica, para a gente começar a discutir, principalmente, a questão das salvaguardas. E, até hoje, nós estamos aí com essa demanda grande. Então, tudo quanto é fórum, quanto é espaço que nós temos, nós estamos lá, difundindo o tema. Nós temos o Conselho dos Povos Tradicionais do Estado, que é um espaço que nós estamos procurando discutir bem a questão das salvaguardas, apesar de ser um tema bem delicado. Surgiram muitas dúvidas, como todos sabem, mas é um tema que nós estamos se esforçando e buscando parceiros e parceiros para construir juntos a questão das salvaguardas. Em 2013, então, um estudo muito importante que o Amazonas promoveu em parceria com o Indesan e o apoio do PFW, que foi um estudo de oportunidades para as iniciativas de rede no sul e sudeste do estado do Amazonas, que vem dar um suporte para o futuro sistema estadual de rede no Amazonas. Em 2013, no final de 2013, então, a entrega da Lei de Serviços Ambientais para a Casa Civil. Essa lei foi entregue no final de 2013, foi recolhida em 2014 e agora, novamente, ela vai ser reapresentada. Ela foi recolhida por quê? Quando ela foi apresentada, um dos principais enfoques que era a criação do Instituto do Clima, ele foi retirado quando foi apresentado. Então, a CDS recolheu o projeto, incluiu novamente a criação do Instituto e agora está numa fase de articulação política, após as eleições, e tem um compromisso lá da secretária assumida na última reunião do FAN, que o Mariano estava lá presente, de tentar alavancar a aprovação dessa lei. Em 2013 e 2014, nós iniciamos, então, um trabalho de revisão das metas indicadores do PPC-DAN, incluindo o monitoramento físico-financeiro, que só tínhamos, então, o monitoramento de desempenho. Uma parceria com a GZ, um sistema que foi construído em 2010 e até hoje está rodando. Bom, em 2014, então, continuamos aí trabalhando com o tema salvaguarda dos fãs de excursão e a retomada da excursão sobre o PPC-DAN no FAN, que até então as reuniões do FAN só vinham discutindo massivamente as leis de serviços ambientais. E o PPC-DAN tinha ficado um pouco de lado. Então, agora nós montamos a agenda do PPC-DAN dentro do FAN, que dentro do FAN tem uma câmara temática de florestas, pela qual o IDESAM coordena essa CD Florestas, e nós estamos aí super empolgados e canalizando as energias para fazermos o planejamento de 2015 e também a atualização, a segunda versão do PPC-DAN. PPC-DAN. Bom, isso aqui é um pouco do nosso histórico das taxas de desmatamento. Esse dado aqui está errado, então, porque é 583. E a nossa meta do Amazonas é 350 quilômetros quadrados até 2020. Estamos um pouquinho fora aqui, né? 350 para 500. Bom, nossos desafios, nossos grandes desafios. Primeiramente, a aprovação da Lei de Serviços Orientais, definição das salvaguardas, a criação do Instituto de Conservação do Clima e a implementação da lei. Dentro da implementação da lei, nós temos dois enfoques primordiais, que é o programa de regulação do clima do carbono e a criação também do sistema estadual de rede. E um outro super desafio, que acho que esse aí não é diferente para nenhum órgão público, né? Órgão governamental, que é recursos humanos e financeiros. É isso. Agora que eu apresento, Silênio e Mato Grosso. Nós temos aqui também a Elisa e a Superi, que naquela hora eu precisei me apresentar. Então, Mato Grosso, ele inclui o tema proteção do clima a partir de 2008, quando, depois de um período já difícil no estado, que foi com o governo do agronegócio, né? Onde sofreu uma série de intervenções, polícia, prisão. Então, está passando por um período muito difícil. E aí, o governo, naquela época do agronegócio, ele se aproximou e as ONGs também se aproximaram do governo, no período de 2005, acho que houve intervenção. Então, ele se aproximou das ONGs, principalmente o ICB, que era do estado, o PAN, a TNC. Ele se aproximou dessas ONGs. E eles começaram a fazer uma proposta para a proteção do clima. Então, surge daí a coordenadoria de mudanças climáticas em 2008. No final de 2008. Desculpa, gente, eu não preparei assim. Então, eu não vou precisar com data. De 2008 a 2014, mais ou menos, eu não vou saber exatamente a data certa. Então, em 2008, nós criamos a coordenadoria de mudanças climáticas. E nós criamos, com o apoio também do Reino Unido, um recurso do Reino Unido, junto com o ICLEI, nós criamos o Fórum de Mudanças Climáticas. Então, o fórum é realmente importante no estado. Nós conseguimos uma série de instituições, governo e de não governo. A sociedade é bastante participante. E nós, então, criamos duas câmaras técnicas. Uma para a criação da política de mudanças climáticas no estado, que não foi aprovada, foi finalizada acho que em 2010, mas até hoje não foi, foi caminhada para a Casa Civil. E até hoje está lá em discussão, até com uma pressão também para o pessoal do agronegócio, eles não entendem. Bom, enfim, está lá, mas a gente acredita que ainda esse ano, ou ano que vem, ela volta a pauta. Porque eles estão pressionando, pedindo de novo a política para a gente. Então, a gente imagina que a intenção é realmente encaminhar para a Assembleia. A Câmara Técnica de Rede, então, ela avançou bastante, foi construída com a comunidade, tivemos uma série de consultorias sempre com parceria das ONGs. Nós temos forte atuação das ONGs lá, poucas ONGs, mas a gente tem uma forte participação. E aí, com consultoria, a gente conseguiu concluir a política de rede e ela foi aprovada no ano passado. E nessa estrutura constava, então, a criação de algumas coordenadorias. Então, hoje, no Estado, nós somos bem estruturados. Nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, uma Secretaria de Junta de Mudanças Climáticas, uma Superintendência de Mudanças Climáticas e Biodiversidade e quatro coordenadorias. Uma de fundo, uma de programas e projetos de rede, uma outra de inventário, registro e contabilidade de rede, e a outra de mudanças climáticas, que continua. O que o Maurício todo conhece é o coordenador. Então, assim, de estrutura de governança, nós estamos até bem preparados. Nós já tivemos, inclusive, no Estado, um programa de governo chamado Proteção do Clima. Infelizmente, o governo atual entendeu que o governo não foi só em relação ao programa. Todos os programas de governo, ele uniu apenas um governo da Secretaria. Então, todos os programas foram extintos. E aí, nós perdemos o nosso programa. Mas, assim, para relevar que, na época, foi muito importante. A gente teve um certo estado e depois, por decisão do governo, a gente acabou perdendo esse programa. E os recursos também. Nós realmente tivemos muita dificuldade em relação ao recurso. para o que mais? Então, ainda... Deixa eu ver. E aí, falando, então, do que nós já fizemos, né? Além das leis de rede, além da União Esquimática, o Fórum é bastante atuante. E, agora, no último tempo, nós fizemos uma parceria com o CCBA. Então, nós trabalhamos com a salvaguarda. Junto com o Fórum, nós criamos um comitê de padrão. Tivemos o apoio do ICB, que é uma ONG de Mato Grosso. E, também, do Ina Flora, que participou de um comitê com a gente. Então, nós criamos o nosso comitê. Discutimos, já, com dez reuniões. Nós fizemos as nossas discussões dos indicadores, né? Discutimos outros indicadores. E, então, esse mês, a gente finaliza essa reunião ampla, com um finalzinho do mês com toda a comunidade indígena e comunidades tradicionais. E vamos fazer essa reunião. Então, a intenção é começar a... Vamos lançar a nossa consulta pública da salvaguarda socioambientais. Em relação ao... Ao de pedir... Então, eu só não estava falando... Ele colocou os passos aqui ao seguir. Então, nós optamos pelo programa judicial, que até agora de manhã, tipo, meio assim, né? Mas, Mariana, ainda deu uma... Não, tudo bem, vamos lá, né? O judicial ainda vale a pena. Mas, enfim, nós fizemos o nosso programa judicial. Nós estamos em construção. Nós defendemos, no primeiro passo, a linha de base, né? E escolhemos duas... Dois períodos, né? A gente fala, nós escolhemos dois períodos. O de pedir... Nós fizemos o descritivo com parceria também. Nós tivemos o apoio de uma consultora e... Apoio de alguma ANG e também de um dovinho. Então, nós construímos... Nós fizemos o descritivo de pedir. E, agora, nós estamos naquela fase... De que nós temos que ter algumas certas definições. E paramos por aí, né? E, por auditoria, a gente ainda não está pensando... Não estão pensando em verificação, nem em monitoramento. A gente está um pouco longe disso ainda. A gente achou que tivesse avançado, mas, quando começa a descrever os passos, A gente fica bem assustada, né? Então, nós estamos, assim, nas definições. E, quanto aos desafios? É isso. Nós precisamos terminar de construir o nosso DPD. Né? Nós temos o descritivo. A gente precisa de uma série de definições. E, para isso, nós precisamos de mais parcerias. Nós precisamos de recursos para podermos auxiliar nessa implementação. Nessa conclusão do DPD. Eu acho que tem mais alguma coisa? É... É... Para o fundo também, a gente tem que preparar no fundo, né? O fundo mesmo. Já falei das quatro categorias. E, como a gente não preparou, então, a gente está aqui. Vendo. Eu acho que é isso. Então... É boa. Espero. A gente está acreditando. A gente passou um período... A gente passou... Não vou falar assim, né? Nós passamos por períodos difíceis, né? Foram oito anos de um governo mais complicado, né? A gente já teve um bom governo, na época do Dante de Oliveira, que era uma outra visão, né? De questão de gestão ambiental. E a gente passou por um período muito difícil. A gente acredita. Embora... A gente tem que ser justo. Embora tenha um período bem difícil, mas, ao mesmo tempo, nunca nos faltou apoio. É complicado falar isso, né? Ele, assim... Criava as coordenadorias, dava apoio, sempre... Nunca disse um não. Mas, assim, recurso mesmo? Não. Eu acho que a sorte nossa é que nós temos bons técnicos de casa. São todos de carreira. É uma estrutura técnica muito boa e interessadas. É isso que é o bom, né? Acreditando no tema, sabe? De construir mesmo. Mas, também, acho que nós criamos o Brancar, que o Maurício sempre fala, que nós somos pioneiros. Ele sempre fala dessa gestão flestal, que o Marcos foi pioneiro, né? Então, acho que a gente sempre está à frente, tentando levar, independente das forças, né? Políticas, a gente sempre está tentando levar o assunto. Então, assim, a gente espera, realmente, que esse governo nos dê um apoio. Bom, gente, vou falar rapidinho, dez minutos. Bom, pra quem não me conhece, né? Eu sou Magali, já conheço alguns de outros tempos, né? Sou servidora pública do estado do Acre. E somente esse ano é que eu vou à frente dos trabalhos do CISA, junto com a pequena equipe que tem no INC. Mas eu já venho trabalhando há algum tempo, né? Primeiro na FUNTAC, que é a aplicação de Tecnologia do Acre, do qual sou funcionária, depois na SEMA e agora, recentemente, no CISA. Como que passa aqui? Como que passa aqui? Essa sentinha é pra baixo. Passe aqui. Passe aqui. Passe aqui. Passe aqui. Passe aqui. Ah, tá. Passe aqui. Passe aqui. O que a gente vai avançar é porque teve uma decisão política, já, há bastante tempo, no Estado, e várias das políticas públicas que foram sendo implementadas já vem desde o ano de 2001 e da gestão ambiental também. Então, isso nos deu toda uma base para poder a gente estar construindo a política de mudanças climáticas e dos serviços ambientais. Então, em 2001, a gente concluiu a primeira fase do ZE, a gente veio trabalhando num conjunto de estudos também do Pacto do Clima. A segunda fase do ZE foi muito importante porque transformou os estudos numa lei específica que nos garantiu a gente implantar, em 2008, a política de valorização do ativo ambiental. E aí, nele, a gente tem também os seus programas que a gente está dando andamento hoje no Estado do Águia, que é o de certificação da produção sustentável e agora, mais recentemente, da regularização das propriedades. Bom, é importante ressaltar, em 2010, a consulta pública do CISA foi um processo bastante participativo, teve mais de 300 recomendações. Então, esse processo também foi muito bom porque minimizou todos os conflitos para que realmente agora a gente esteja numa estabilidade política para trabalhar. Todos entendem que é uma política importante, participaram do processo de construção e hoje estão discutindo o andamento do trabalho. Isso fez toda uma diferença no ano de 2010. Em 2011, na gestão do governador Tião Viana, que foi reeleito, para a nossa felicidade, ele criou o Instituto de Mudanças Climáticas, oficialmente teve a criação do Conselho Estadual de Validação e Acompanhamento. Em 2012, a criação da Companhia de Desenvolvimento Sustentável e a criação também do Grupo de Trabalho Indígena. Esse ano é que a gente conseguiu criar, está aí em 2012, mas foi somente esse ano que a gente conseguiu criar a Ouvidoria. A gente já vinha estudando, teve toda uma legislação para isso, mas hoje está a cargo da PGE e também a gente conseguiu, no final de 2012, os primeiros recursos através do pagamento por resultado, que foi o recurso do CRPW. Isso nos dá também essa possibilidade de recursos financeiros para poder avançar. É importante colocar aqui no ano de, um pouco mais à frente, em 2010, já a gente conseguiu recursos do BNDES através do Fundo Amazônia, então isso está nos possibilitando, desde o ano de 2003 a 2014, também a gente avançar na questão dos planos estaduais de prevenção e combate ao desmatamento. A gente trabalhou ainda em 2010 o nosso PPCB, que foi a base para acessar o recurso do BNDES, mas agora a gente está finalizando os planos de prevenção e combate ao desmatamento municipais. A gente está concluindo em 2014, são cerca de sete municípios que vão ter seus planos municipais e uma plataforma para que a gente possa estar monitorando, espero, as reduções do desmatamento. Então, isso vai ser muito importante, como eu falei, porque a gente vai começar a trabalhar agora na interoperabilidade dos bancos de dados. O CAR, a gente tem o banco de dados, apesar de a gente estar no SICAR, mas a gente tem o espelho do banco de dados do CAR, e a gente vai poder estar interagindo esses dados já com os PPCBQs municipais, através de ações e plataformas, mas também com os inventários, os estudos do CISA, as salvaguardas. Então, a gente pretende, com perspectiva futura, a gente estar trabalhando com essa integração e sistematização desses dados para que a gente possa poder ter uma maior acurácia e também a gente estar tomando decisões bem ajustadas nas políticas de redução de desmatamento. Vou correr. Também, só para dirimir qualquer dúvida, a gente vem trabalhando no Estado com planejamento. Essa continuidade da política pública que foi importante para a gente estar avançando. Então, a gente tem uma área de resultado e dos seus programas estaduais, não é o programa do CISA da lei, mas o seu programa estadual, a gente tem dentro do eixo da economia sustentável, o desenvolvimento econômico, que entra todo o programa de industrialização das cadeias produtivas e do programa de economia de baixo carbono. Essa parte do desenvolvimento econômico, ela tem acedência com a secretaria coordenadora e o meio ambiente que tem os programas de gestão. Isso é importante para entender o arranjo institucional do CISA e a sua governança. Então, a gente tem o Instituto de Mudanças Climáticas, a gente atua na regulatização, controle, monitoramento e registro, com o apoio do comitê científico e a gente trabalha também como secretária executiva da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento e seus grupos de trabalho. No caso, a gente só tem grupos de trabalho em dízimo. Essa instância de consulta e controle social foram membros escolhidos pelo colegiado dos três conselhos, que é o CEMAT, o Conselho Estadual Florestal e o Conselho de Desenvolvimento Rural Florestal Sustentável. Então, a SELA tem sido bastante atuante nos seus processos e nos auxiliado bastante para a gente avançar nesse trabalho. E já a execução e repartição dos benefícios, ela se dá através da CEDENSE. A gente tem um fundo florestal criado desde o ano de 2001 no Estado do Acre, através da Lei Estadual de Floresta. Então, é esse fundo que está captando o recurso, no caso do KFW, e a CDSA vem como sendo a companhia que vai operar, inclusive, nossas captações de mercado futuro da gente espera. E a Casa Civil, a PGE, que faz toda a orientação jurídica. Eu queria mostrar isso para vocês verem que essa estrutura de governança é importante para a implementação. E aí são os programas que a nossa lei do CISA, ela vem trabalhando. A gente está trabalhando com o primeiro programa, que é o programa carbono, mas a gente tem sete programas a serem criados. E dentro do programa carbono, então, a gente vem elaborando os subprogramas. A gente espera, até o final do ano, já está com a elaboração do subprograma da pecuária sustentável e também o subprograma extrativismo com seus planos de ação. E também tem o subprograma indígena, que a gente está em discussão, se não tiver em decreto, mas a gente vai ter uma primeira versão já discutida no âmbito do GT indígena. Então, a gente tem trabalhado, principalmente com o recurso do KFW, na política de incentivos para que haja um aumento da produtividade em renda das cadeias agropecuárias e florestas e ter uma menor redução e pressão sobre as florestas. E a gente espera, com a venda de crédito no mercado, ter os pagamentos de serviços ambientais. Estamos trabalhando nos dois níveis de creditação, no nível estadual, com o programa jurisdicional, mas também, como foi falado pelo Sandro, a gente já tem cinco projetos que foram dados e entradas no Estado. Mas a gente está trabalhando ainda uma instituição normativa para poder, então, a gente está operando com a sua normatização com esses projetos que a gente chama lá de projetos especiais. Bom, o nível de referência, o Acre já cumpriu 63% da meta em 2006 e 2012, alcançando uma redução de 97 milhões de toneladas de carbono. A distribuição de benefícios que a gente vem trabalhando e implementando com o recurso do KFW. Dentro do programa jurisdicional, o recurso entra no fundo florestal. A companhia e a CEDEMS são as executoras, através de políticas e programas já existentes no Estado. Então, dentro dos próprios programas do Estado, a gente reparte o benefício para o programa A, no caso das ferras indígenas e unidades de conservação. Programa B, também atividade nas unidades de conservação e projetos de assentamento. Programa C, programa D e assim por diante. É sempre dividindo o recurso por estoque fluxo de carbono. Bom, o registro dos créditos. A gente já deu entrada na Marquite, com o propósito de atender ao esquema de não mercado, que foi um programa REM, com o recurso do KFW. Estamos trabalhando para poder a gente ter uma arquitetura para gestão dos registros e trabalhar, então, já com o mercado de carbono através da CDSA. Com relação a isso, a gente, então, está trabalhando na validação desse programa. O nosso JPD já está finalizado. Estamos trabalhando nas últimas revisões, inclusive do Comitê Científico, considerando a recente submissão nacional. E estamos em fase de elaboração do relatório de monitoramento sobre o volume de reduções, as estratégias, ações estratégicas para alavancar as reduções e as salvaguardas socioambientais. Com relação às salvaguardas socioambientais, a gente, na semana passada, realizou a consulta pública, sendo aprovada pelo colegiado dos três conselhos. Teve todo um processo para chegar até o processo de consulta pública. E a gente já deu início ao processo de licitação da VBB. Bom, o programa do RET, do KFW, a gente garantiu 95 milhões de euros, foi lançado durante a Rio+, 20, é o pagamento por performance de resultado, é a primeira transação do CISA, mas teve necessidade de registro, e a homologação das reduções pelo Comitê Científico. Como que está a distribuição dos benefícios? 30% do recurso recebido é para fortalecimento do CISA, da estrutura de governança e todas as atividades que a gente precisa cumprir, e 70% vai para a produção familiar, sustentável, apoio a projetos indígenas e subsídios da borracha. Ou seja, 30% a gente fortalece o sistema, 70% vai para a conta dentro do contrato 1. Dentro do contrato 2, a gente está trabalhando somente 10% para a gestão do projeto de comunicação e 90% para a conta através do apoio para a valorização do extrativismo e modernização da borracha. Aqui no extrativismo, todo subsídio da borracha a gente está pagando com recurso do CISA já. E eles não estão reclamando que tiveram um aumento conceitual. Então, aqui só para vocês terem um mapa dos beneficiários do programa, cada bolinha dessa não dá para ver muito, mas são cadeias produtivas diferenciadas, que a gente está dando incentivos ao CISA, através do recurso do KFW, através das cooperativas, as associações, e aqui na legenda tem todas as associações. Hoje são 49 convênios realizados. E aqui tem mais ou menos um percentual da repartição dos benefícios. O CISA, que é dentro dos 30%, monitoramento ambiental, para as florestas estaduais a gente tem um aporte de 9%, os PAFs 2%, produção familiar 30%, o RESEX 17%, o TI recebeu 11% e a ZAP BR recebeu 4%. Bom, desafios, um minuto eu concluo. A primeira é a falta de vontade política ou descontinuidade para o estabelecimento de uma economia de baixo carbono com inclusão social. Na verdade, o Acre garantiu essa vontade política e essa continuidade. a gente colocou aí um exemplo maior para os outros estados, para a gente ter esse olhar. Considerando que todos têm sofrido de uma forma ou de outra com a falta de regulamentação de uma política de serviços ambientais a nível federal. Alguns estão já conquistando a nível estadual. E a gente coloca aí esses desafios. Regimes de RESE devem ser compatíveis em várias escalas, desde o subnacional, nacional e última instância internacional. A necessidade de uma definição de um arcabouço mais amplo dessas políticas socioambientais. Os benefícios eficientes e efetivos é o principal desafio de regime de rédea. Uma participação ampla com o diálogo entre governos, sociedade civil e beneficiário requer o tempo para esse desenho e a legitimidade de regime de rédea. A gestão, o conhecimento e desenvolvimento das capacidades de atores de trabalho no processo também é muito importante para a manutenção do regime de rédea. E o conservadorismo e a curaça exigiram dos padrões internacionais voluntários, além de ter apenas um padrão, que deseja um padrão para programas jurisdicionais. A gente está seguindo um padrão, mas a gente sabe da complexidade desses padrões internacionais. Quais são as vantagens e oportunidades? A gente vê que é integrar a política de desenvolvimento econômico e a gestão da paisagem, a ampliação do impacto positivo de um réde mais, a ampliação de universos beneficiários em comparação com iniciativas pontuais, como são os projetos privados, o aumento das escalas das reduções de emissões que requerem dando nível global e a mudança do modelo de desenvolvimento tradicional para uma economia de baixas emissões que o programa jurisdicional assume para o nível de redução contínua e duradoura das emissões. Então, era isso. Obrigada.